E aí Faça a pegada, faça a pegada Ataque Procura atacar Continua fazendo movimento Ataca Eu falei para os meninos lá Quando eles passam o solo Bom bairro E aí Você me falou Alegre, irmã! 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 Essa categoria já pode ir 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 O honorário virá para um grande encontro em Paunim Onde vai ter um cangueiro nacional com a presença dele para o ano Pagueiro de estrutura em termos de ação e projeto José Alexandre, parabéns Só vocês não sabem como isso é uma alegria para vocês Ao longo da vida de vocês Tem esse momento aqui Tão fraterno E tão contribuído E tão bacana de se ver Sabe? Coisa muito bacana mesmo Francisco Cavalho Lá nós vamos comer só tirar o cu lá em Paunim O prato da equipe será considerado o peixe mais importante da região Jéssico Jéssico Parabéns Jéssico Jéssico Ricardo Fontenelle Ricardo Fontenelle, todo mundo das equipes vamos para Paunim Paunim Eu queria em nome da equipe, da delegação de Paunim Agradecer a torcida Agradecer a torcida do sensei pelo velhinho aqui de 57 anos E convidar todos vocês, atletas, dirigentes A visitarem o município de Paunim Que fica no interior do Amazonas Vocês serão muito bem recebidos lá Porque eu creio que o sensei Delfino acabou de anunciar aqui Para vocês aí Olha só como vocês foram bem posicionados na competição Madalena, parabéns Madalena Parabéns Madalena, coisa boa, viu? Tone o carro? Tu parece um alemão, assim Tem uma... Assim de um alemão, assim, bem... O macaxeiro aguenta mais Sim Isso é um momento muito bacana, Frei Laércio Porque você, sem dúvida, só fortalece o andamento do esporte Obrigado E essa convivência sua aqui conosco Enaltece ainda mais essa festa juduística, viu? Obrigado Sua presença aqui, ela é de tamanha importância Dentro do sertane Que a gente faz com tanto carinho, né? Seu partião Parabéns, seu partião Tião Vai lá, Tião Tu vai esquecer esse momento, ó Nunca mais Tião O japonês é muito bem Cadê o Zinho? Parabéns Pode dar O japonês é muito bem Pode dar O japonês O japonês Parabéns, meu amigo Esse momento é importante A primeira faixa saindo de todo o trabalho A câmera tá filmando aí, né? Então vamos registrar esses momentos Mas é um momento de grande alegria, né? Porque é uma faixa que representa muito Para que vocês desenvolvem a carreira cada vez mais Vai lá, Antônio Antônio Ferreira Aguenta, hein? Antônio Antônio Pessoal, parabéns Eu queria aqui nesse momento também Agradecer o meu amigo Domingos Queria que o Domingo viesse aqui A gente fazia uma foto histórica aqui com o Norato Domingo, tá por aí? Saiu? Agora que era o momento Mas chamar a Joyce aqui Representa também O Domingo Que é a esposa Joyce Bom, a Joyce É uma pessoa que sempre ajudou nas competições A Joyce A Joyce é empresária Dona da fotocópia A gente vai agradecer a todos vocês A gente vai agradecer a todos vocês A gente vai proceder a essa conquista A nossa vontade A nossa história de esperança Mais uma história para a nossa esperança Mais uma vitória Mais uma demonstração Aqui no Rio de Janeiro De um exemplo Para todas as finais do país Sendo destacando Com o Mega Elixas Com 26 milhares Para a vida de um campeão na 4ª DIGO 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 velho rogando a viagem que vai te dar o lar do edifício do Camposulho, mas, mais grande a vitória. Parabéns a todos vocês que fizeram essa viagem, para ser organizado, para fazer assim, 200 anos, ok? Um grande aplauso para todos esses amigos! E iniciar o jogo em colaboração com os estudantes. É uma grande admissão. Eu nunca mais lembro desse, eu quero transformar a nossa sociedade, para ajudar nossas crianças, que foram a patenciar a perseguir o que tomamos, com esforço, e a alta proteção. Então, temos uma série de superstos e covasia. E por isso, em torno ao povo do príncipe, São Paulo, e já encerramos um prazer, lhe saíram. É um prazer para os estudantes de graça para os estudantes de graça. Um abraço para graça e para a gente, o ensino com o de graça. Um abraço e Russell Hambira são 0. Então, sejam olhando de graça. Um abraço para o senhor! A CIDADE NO BRASIL 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 ESPECIALMENTE NOSSO SENSEI MARCOS ANTÔNIO O SENSEI DELFIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL bers buco magra NA ACALETA 5 6 7 8 8 8 9 7 Nós vimos que foi a letalha da participação, deixa eu ir pra lá. Foi uma honra, foi uma tátima, deu uma graça de pessoas em que esse número espetacular de detalhes. O CCI teve o filho ao presidente da federação de juros do estado do Acre, a qual a música criou. E lá também estava o vice-candidato olímpico, o CCI Carlos Eduardo Honorato, e ele, o prefeito da cidade. E ele nos elogiou um tanto, e ele disse que gostaria de conhecer sobre esses projetos sem esperança. E eu disse assim, prefeito, quem sabe os senhores apoiem? Falo de apoio, mas não tivemos como conversar depois que tínhamos que acompanhar os meninos, apoio espiritual, psicológico. Vai dar pra você, você vai vencer, vai na raça. Não importa se a faixa que ele é amarela e a esquerda é branca. Não importa se o mundo vai maior, vai lá e dá um empurro, vai lá. Sua agressão a um minuto e vinte e dois, não interessa cinco ou quatro minutos. Pate pra cima pra mim! 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 Eu coloquei, falei, na trás daquelas delegações que estavam lá, que a missão dessa instituição do Centro Esperança É ser uma esperança para cada um de vocês que faz um parte, que nos apoia. E colocar esses adolescentes no centro da nossa sociedade, como protagonista. Como aquele ser que pode, deve e vai fazer a diferença. Eu subi essa frase, eu vou estudar essa frase aqui pra vocês. O filósofo Platão dizia, podemos facilmente eduar uma criança que tem medo do escuro. Mas a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Não podemos ter que ter a luz, mas podemos ter um sinal de luz, um raio de luz. E por isso nós podemos fazer, seja a gente do plano, um raio de luz. Eu não esperava a melhor tragédia, mas eu esperava a necessidade, mas por isso. Valeu, Luz! Nos sinal de tragédia, Jesus! A missão do centro de esperança é aquele que ainda me provoca os filósofos que tentaram, mas eu gosto muito. Educais as crianças de hoje para não comer o homem de amanhã. É isso que o centro de esperança solitura fazer. E educar, educar as crianças para amanhã, não precisar de nem tantos policiais. Não me cuida, rato! É nós! E é tendo pacientes desses adolescentes aí na rua, porque eles sabem acordar, eles são educados, eles têm o valor da esperança. E é tendo pacientes, eles têm o valor da esperança, eles têm o valor da esperança, eles têm o valor da esperança. Meus filósofos, eles têm o valor da esperança, eles têm o valor da esperança. É muito especial, talvez, sem ter a conta de falar, mas eu coloquei aqui. E vocês não sabem quem é esse juror? Mas o juror procura a meta final do juror? Ou seja, o cronograma é um aperfeiçoamento do indivíduo da pessoa, em si e em si mesmo, desenvolver um espírito que deve nos dar a verdade através do esforço constante de a saída. Foi isso que nós fizemos, desde quando a saída, eu disse isso aqui e fico como um testemunho, disse para vocês no barco, aquela lista de terça-feira que estávamos presos, você era vindo lá na paróquia Santa Cristina, e quando eu segurei aquele caro que se eu levei, eu falei, Jesus, filho de Davi, tem de verdade de mim, tem de verdade de nós, não tem como a gente ir. Tá difícil, vamos ter que dividir a negação, mas tem que ir só nessas pessoas, assim, eu falei, mas tu és Deus, tu és o Deus do impossível, tu fazes maravilhas, tu fazes maravilha, mas de verdade, pelo amor de Deus, mas se compõe aquela verdade, é meio bem, nós também. E aí, toda quarta-feira, já vi, você em esperança, três horas passando, meio dia, uma hora, apareceu esse barco, E fazemos um preço especial, gastamos dois dias, e fomos, chegando lá, pedindo escola, agindo, chegando lá, nós conseguimos alugar uma cor e chegar em Rio Branco, e lá, dormindo no chão. Não foi fácil, pra trazer uma medalha dessas, não me merece, se é de ouro, se é de prata, se é de trama, só sei que muitas escolas lá de Rio Branco, desistiram, estão mentindo? Muitos desistiram, eles tiveram que competir entre o si, porque eles não aguentaram, eles não tiveram resistência, eles tomaram café, seis e meia da manhã, depois não fizeram nem mais uma refeição. Essa foi a verdade, nós não tínhamos dinheiro, e também, confiamos em Deus, nós fomos, só jantar, às seis horas, e aparecer uns amigos vendedores, e nos levaram para o restaurante, para hoje, para todos nós, um manujão, com pizza, refrigerante, e muitos aí, que iria para a fábrica, para a barra, para a barra. Agradecemos a todos vocês, e eu queria de um modo especial, primeiro, uma salva de palma, para todos esses nossos vendedores. Maria, eu muito obrigado a você, vice-gestora, sempre aí na cozinha, na cozinha, como disse, gestora, parabéns, muito obrigado. Dona Marta Leite, muito obrigado pela sua compreensão, muito obrigado, Tiago, para a manutenção do violão, Não, 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 não Obrigado. Ação! Aleluia! Aleluia! Galeta, ação do meu! Galeta, ação do meu! Galeta, ação do meu! Qual que é a primeira? Dior! O que é a segunda? Ação do meu! Ação do meu! Aliás, a área de jogo E nós! Vai para ele, pessoal! Vai para as suas pegadas! E vai para as suas pegadas! Parabéns, pessoal! Vamos! Não quero falar! Não quero! Não quero! Vamos! E aí o que tem uma área de peiro e prata. E aí 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 E aí